Opa, que bom que você está aí! Estamos compartilhando o programa Clube do Caipirão que foi ao ar neste domingo. Então já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, o seu joinha, compartilhe o link do programa com as pessoas que você acha que gosta desse tipo de conteúdo e vamos escutar modão! Estamos chegando! A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelissi. Opa, muito bom dia, compadre, bom dia, comadre! Uma excelente manhã de domingo para você, hoje dia 12 de março de 2023, hoje é o dia do bibliotecário. Parabéns aos profissionais, parabéns aos aniversariantes e hoje... Eu sou Luiz Henrique Pelissi, é Caipirão! E nós vamos juntos, juntinhos, defendendo nosso cancioneiro rural. A música tradicional, através do rádio, através da internet, juntos nós vamos nos emocionar, vamos nos divertir, vamos recordar grandes momentos do nosso cancioneiro. A sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, assessor e produção da Dona Juju, em parceria com você, amante da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando! Puxa a cadeira, seu moço, sente aqui um bocadinho, vou contar o que significa aquela cruz do caminho. Seu moço, toda a história acontece por causa do amor, mas esta é bem diferente, não tem mulher, não sei. Onde aquela cruz está enfincada naquele pedaço de chão, A tempo foi enterrado o zico da Conceição, cantador e bom violeta, tinha a voz mais bonita do sertão inteiro. Quando garrava violeta e começava a cantar, cantava a moda bonita, fazia a gente chorar. Um dia o pobre coitado, sentiu-se muito doente, daí então pisandou, a emagrecer de repente. E assim ficou muito fraco, já não podia cantar, saiu um dia de casa, foi o doutor procurar. E todos sentimos falta, daquela tão linda voz, daquelas modas bonitas, que ele cantava pra nós. E o doutor disse pra ele, seu zico da Conceição, tenha paciência rapaz, você está ruim do pulmão. E o rapaz veio embora, tristor e sem esperança, parou naquele lugar, chorando que nem criança. E assim o pobre coitado, não resistiu tanta dor, arrancou da sua galuxa, e ali mesmo se matou. Com ele foi enterrado, a sua viola de pino, e aqui termina a história, daquela cruz do caminho. Ah, e eu abrindo com chave de ouro o nosso Clube do Caipirão, deste domingão, a cruz do caminho, com Lourenço e Lourival. Ainda tem muita moda pra gente ouvir, se liga aqui na programação. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Opa, que maravilha, mais uma vez, seja muito bem-vindo, compadre, bem-vinda com mais ao nosso Clube do Caipirão. Edição especial sempre junto com você, hoje domingão, a Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós, o Luquinha tá ali separando mais umas modas, e nós vamos juntos recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja. Daqui a pouquinho tem informações do agronegócio, já já tem histórias e canções da música sertaneja, e a moda por aqui não para. Clube do Caipirão, o programa do modão. Vamos ouvir A Sementinha, essa é com Biá e Dino Franco, a gravação é de 1974. Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu nublado, achei no chão do terreiro uma sementinha, pensei logo em plantá-la no chão molhado. O tempo passou depressa e a mocidade, chegou como chega a noite ao cair na tarde, veio morar na fazenda uma caboclinha, graciosa, bela e meiga e na flor da idade. Iniciou-se o romance entre eu e ela, na sombra aconchegante de uma paineira, dei a ela uma rosa com muita esperança, que eu colhi de um galhinho daquela roseira. Marcamos o casamento pra o fim do ano, pra mim só existia ela e pra ela só eu. Arranquei o pé de rosas na primavera, me plantei na sepultura de minha amada, todas as tardes eu molhava com o meu pranto, a roseira foi murchando e acabou em nada. A chuva se põe embora e o sol ardente, matou a minha roseira e secou o meu pranto, só não matou a saudade da caboclinha, pois eu vejo sua imagem em todo canto. Por isso é que vivo longe da minha terra, seguindo a longa estrada de minha vida, procuro viver sorrindo, mas no entanto, eu choro ao me recordar, amada querida. O destino como sempre é caprichoso, é cheio de traições e de sonhos loucos, tal qual aquela roseira e a minha amada, eu pressinto que também vou morrendo aos poucos. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. O Super Domingão. Bom dia! Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade, de deixar esta cidade voltar pro interior. No lugar da fumaceira, dessa vida agitada, vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. De manhã quando eu levanto, não me levanto sozinho, pois escuto os passarinhos alegrando a madrugada. Feliz vou lá pro curral, recolho as vacas leiteiras, eu adoro a barulheira, do Mogi da Viserrada. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Quando é de tardezinha, pego a tralha de pescar, com a mato lá no emborná, eu vou lá pro ribeirão. Jogo farelo no poço, a peixarada se assanha, e eu que conheço a manha, pego o peixe de montão. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Aos domingos lá no sítio, é daqui bem diferente, a gente passa contente, rodeado de amigos. Pescando, jogando malha, ó quanta felicidade, é por isso que a saudade, até hoje está comigo. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Clube do Caipirão. Falando benço, Caipirão. Muito bem, está na hora do cafezinho, né? Juju vem trazendo um cafezão pra nós. Ei, cafezinho cedo é bom demais, hein? Clube do Caipirão, o otimismo do seu dia. A volta do ser esteiro, o nome da moda, vamos ouvir com Zilo Izalo. A gravação é de mil novecentos e sessenta. Companheirada, eu aqui estou de novo, foi a saudade que me obrigou voltar. Quem foi criado pelos braços deste povo, em outros cantos nunca pode acostumar. Vocês bem sabem a razão que eu fui embora, e até jurei de nunca mais voltar aqui. Pois a mulher que eu mais amei com outro mora, só Deus quem sabe quanta dor eu já senti. Porém agora, junto com meus velhos amigos, só vem de amar esta lua cor de prata, esta viola que sempre sofreu comigo, me acompanha nesta nova serenata. Revendo ao alto a linda luz da lua cheia, e ouvindo a voz dos meus velhos companheiros, ao som do lente desta viola que contém, eu canto as mágoas de um pobre ser esfeiro. Hoje meu peito tem profunda cicatriz, O meu destino é amar quem não me quer, eu sei que ela com o outro vive feliz, eu não consigo gostar de outra mulher. E quando eu passo no lugar que ela morava, eu não suporto nem olhar mais nas janelas, eu lembro as tardes que ela sempre me esperava, e as horas alegres que passei ao lado dela. Clube do Caipirão, a nossa história resumida em músicas. Clube do Caipirão, a nossa história resumida em músicas. Me perdoe por favor seu moço se me vem chorar, mas o que está doendo em meu peito eu preciso falar. Hoje moro na cidade grande, não consigo me acostumar Minhas veias tem sangue caipira, e o que me inspira eu vou lhe contar Meu prazer é estar na roça do nosso interior Contemplando toda a natureza que Deus nos deixou Mesmo sabendo que vou rever, este filme da minha infância Quando meus pais de lá se mudaram junto, me levaram só restou lembranças Até hoje ainda eu me lembro da nossa partida Em um carro de boi transportaram a nossa mobília Os meus pés se arrastaram na areia daquele caminho Minha felicidade, seu moço, ficava ali, eu partia sozinho Era linda a lua praqueada, clareando a estrada Na maior inocência eu pensava que um dia eu voltava Mas o tempo passou e me levou pra bem longe dali Uma coisa eu te falo, seu moço, que aquela cena eu jamais esqueci Uma coisa eu te falo, seu moço, que aquela cena eu jamais esqueci Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Falando bem isso, Caipirão Pra você que gosta dessas modas que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives de outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código de área 18-99643-1387 9-99643-1387 Pendrive no seu melhor estilo Peça o seu agora mesmo 9-99643-1387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão No jeito, cacique pajé, amigo incerto Lembra dessa? Eu vou contar uma história Deu um canário da terra Morava no pé da serra Era o maior cantador Ali naquela palhada Por onde ele morava A passarada vibrava Ouvindo o salgantor Mas tinha um gavião Também admirador Para pegar o canário Certo dia ele falou Você canta muito bem Sou seu fã de corpo e alma Queria ouvir com calma Você cantando de perto O canário respondeu Vai aqui alguns estados E repicou no embalo Cantando de peito aberto O Gavião aplaudiu Até fez um comentário Em matéria de canário Você manda aqui por perto Mas cantor foi o seu pai Em canário que cantava Até o olho ele fechava Retrimia de emoção Porque não experimenta Cantar de olhos fechados Eu escuto aqui do lado Diz o velho gavião O canário fechou um olho O rapina atacou Mas o canário esquivou E o traidor bateu no chão O gavião ficou sem graça Perdeu a caça do dia Porque o canário fugia Mostrando ser mais esperto A lição serve pra nós Principalmente os violeiros Porque temos companheiros É melhor não ter por perto Existe um velho ditado Quando amigo é incerto Podemos fechar um olho Mas com outro bem aberto Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Um ótimo domingo pra você Bom dia Vida Minha triste vida Amarga e sofrida Lutas que enfrentei Vida O que faço agora Me avise a hora Meu destino eu não sei Deus Em nome da cruz Me mande uma luz Pra me conduzir Meu Deus Eu estou perdido E desiludido Venha me acudir Momentos que eu tenho sofrido São passos perdidos Sem direção São marcas das minhas andanças Buscando esperança Pro meu coração Na vida só vejo sentido Sendo conduzido Pelas tuas mãos Sou uma pequena semente Na terra carente Perdida no chão Seguindo de encontro ao destino Igual peregrino Igual peregrino Eu busco a razão E nesta toada lamento O meu sentimento Se fez em canção Por isso te peço cantando Não deixa chorando Buscando ilusão Dê força pra minha cantiga Pra que eu prossiga Cumprindo a missão Vida Minha força viva Você ouve Clube do Caipirão Balango benço Caipirão Muito bem Siga a gente nas redes sociais Facebook e Instagram Luiz Henrique Pelícia Também tem do programa Clube do Caipirão Instagram, Facebook E canal do Youtube Todos os dias estou postando Os programas lá Os nossos programas de rádio Gostam de modão Vale a pena conferir Lá no nosso canal Do Youtube Do Clube do Caipirão Também tem uns vídeos As raridades que a gente Posta lá Vale a pena dar uma conferida Se inscreva Ative o sininho Pra receber as notificações Lá no nosso canal Do Youtube Do Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão Lourenço e Lorival Vamos ouvir De 1977 Armadilha do Destino Vou contar uma história Que há tempo passado Se deu com Ronaldo Por ser sua sina Perdeu sua esposa Ao nascer uma filha Pra outra família Ele deu a menina Assim foi embora Ser rumo vagando Bebeu vinte anos E tudo esqueceu Enquanto a menina Sem ter um conselho Por cantos alheios No mundo cresceu Ronaldo jamais recordava Que tinha aquela filhinha Que um dia nasceu Herança de um beijo Tão puro e sagrado De quem a seu lado Só um ano viveu Mas pelo destino Cruel sem piedade Em uma cidade Dali muito ausente Um casal de ébrios Beijando sorria O pai e a filha Se amando inocente Naquele ambiente Onde os dois se encontraram Ali praticaram Horríveis pecados Ronaldo depois de uma louca ilusão Pra flor do salão Perguntou seu passado Em cujas palavras Ela respondeu Que sua mãe morreu Ao dar-lhe a vida E seu pai vivia No mundo a vagar E ela, sei lá, Ali teve guarida Ronaldo enxergando A realidade Gritou na ansiedade No último adeus Perdoe-me, filha Que estou morrendo E fique sabendo Que seu pai sou eu E ela sentindo Remorso e dor Corros de enterror Vendo o pai que morria Não pôde escapar Do conhal da tristeza Naquela surpresa Morreu pai e filha Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Tá na hora de levantar Com o padre Acorda, Zé Acorda, Zé Acorda, Zé Ah, vai fogo, Zé Vai chumbo Vai chumbo quente, Zé Ah, senhor, acorde O tempo vai passando O dia vai clareando Vamos levantando Para mais uma jornada sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Nossa, não vai levantar aí, não? Tá na hora Bom dia Clube do Caipirão O programa do modão Arrependido a não ir da moda No romantismo do sertanejo Com Tião, Carreiro e Pardinho Eu não sou culpado Se hoje você chora Foi você mesma Que me abandonou Implorei tanto Pra não ir embora As minhas súplicas Não escutou Hoje você chora Triste e arrependida Para os meus braços Você quer voltar Você foi maldosa Arruinou minha vida Me compreenda Não vou perdoar Na sua ausência Eu chorei de dor Não suportei Foi a sua procura Encontrei você Com um novo amor Trocava beijos E fazia juras Naquela noite Fiquei embriagado Amanheci Bebendo no bar Estava triste E desesperado E desesperado Chamei seu nome Comecei a chorar Segue mulher Segue mulher Vai viver De mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco Lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Balango benço Caipirão Pra você que gosta Dessas modas Que a gente roda Aqui no programa Nós temos um pendrive Só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos Do nosso cancioneiro E ó Também temos agora Pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem No WhatsApp Código de área Dezoito Nove Nove meia Quatro três Treze oito sete Nove Nove meia Quatro três Treze oito sete Pendrive No seu melhor estilo Peço o seu Agora mesmo Nove Nove meia Quatro três Treze oito sete Defendendo a tradição Clube do Caipirão Você está fazendo Uma viagem Pela história Da nossa música Sertaneja Clube do Caipirão Arroza Carreteiro Vamos ouvir Conteão Carreiro e Pardinho De mil novecentos e setenta e três Eu deixei meu rio grande lá no sul do meu país Me arribei por essas bandas esperando ser feliz Hoje aqui longe dos pagos da querencia e do galvão A saudade é mais amarga do que o próprio chimarrão Minha China prometida eu deixei lá em Caxias Deixei lá que passa o fundo perto de Santa Maria O gaúcho da coxilha é que nem um beija-flor Por toda parte que passa sempre deixa um velho amor Alômez Santana do Livramento, esta saudade é cruel Ajudai-me São Leopoldo e também São Gabriel Quem me dera estar agora, onde o pensamento vai Pra rever a minha China e também meu velho pai O arroz a carreteiro que a minha velha fazia Era o prato mais gostoso do rincão onde eu vivia Tenho medo do regresso, ao pensamento me vem Pois talvez que lá chegando não encontre mais ninguém O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão Clube do Caipirão Quem vai lá no meu recanto, sente vontade de ficar Tenho poços bem servados, pros meus amigos pescar Tenho espingarda da boa, pros que gostam de caçar Por isso estou convidando o bailão de a passear Tenho lá uma boa viola, para quem souber tocar Tenho redes na varanda, que é pra gente descansar Quem se criou no interior, vai de tudo recordar Aceita esse meu convite, vai lá um dia passear Vai lá ver que coisa linda, o sol na serra brotar O cantar dos passarinhos, é que vem nos despertar É um pequeno paraíso, onde há páscoa e pra ficar Quem quiser tranquilidade, vai lá um dia passear Quem for no meio do ano, encontram como arrotar Ter frutas de qualidades, docinhas como melado Tem garapa e rabadura, leite bom pra se tomar Meu recanto é dos amigos, vai lá um dia passear Clube do Caipirão É só modão no Clube do Caipirão Agora, no Clube do Caipirão, Humor Caipira Agora chegou o momento do Humor Caipira Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio Aumenta o volume, vamos ouvir o Caipira Barnabé Quando eu cheguei em Ponta Porã, eu achei um negócio esquisito O povo é gozado lá, cheio de ditado Saí um pouquinho na rua, turma Ô Barnabé, tudo azul? Olhando, tudo azul? Daqui a pouquinho, vai lá, tudo azul? Falei Falei, que negócio é esse? O jeito que falou aqui, ao invés de a gente falar, como vai? A gente fala, tudo azul? Falei, aê Ia passando uma veinha na rua, bati no ombro da veinha Falei, tudo azul, aí vovó? Que nada, meu filho, tudo enrugado Humor Caipira Ah, e o Caipira Barnabé com o Humor Caipira Aqui no Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão Beijinho doce, com as irmãs Galvão Vamos ouvir o de 1981 Ótima manhã, bom dia Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijinho doce Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele Quem trouxe de longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração, quem manda? Quanto a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração, quem é tu ama? Coração, quem manda? Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração, reclama Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijinho Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Depois que beijinho Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão! Muito bem, está na hora do cafezinho Juju vem trazendo mais um cafezão pra nós Um golinho só, Juju Aê, cafezinho doçado com rapadura Moda dos tropeiros No sistema do Caipira Andar uma talagada no café Sempre escutando moda boa Isso é bom demais! Clube do Caipirão O otimismo no seu dia Bandeira branca Pagode com Tchon Carrer e Pardinhos De 1964 Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo E eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro mioto Nunca vi homem direito Viste caixa de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse pão sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse pão passista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanhar de jornalista Eu nunca vi um paulista Davi da Cimar dizendo Nunca vi um paranaense Que não esteja enriquecendo Eu nunca vi um baiano No facão sair perdendo Eu nunca vi um mineiro Da luta sair correndo Nunca vi um catarinense Depois de velho aprendendo Nunca vi um mato grossense De medo andar tremendo Eu nunca vi um gaúcho Pra laçar precisar treno Eu nunca vi um goiano Por paixão beber veneno Nunca vi um fazendeiro Ando anda em cavalo que manca Pra fechar boca de sogra Não vi chave Não vi tranca Pra terminar meu pagode Vou falar botando banca Quero ver meus inimigos Levanta a bandeira Levanta a bandeira branca Clube do Caipirão Clube do Caipirão É a nossa história Resumida em músicas Falando bem isso, Caipirão É, e agora todos os dias A gente tá postando Os nossos programas de rádio Em nosso canal do Youtube Pra você ouvir quando quiser Acesse o nosso canal do Youtube Clube do Caipirão Inscreva-se Ative o sininho E bora acompanhar o nosso canal Com os modão que a gente gosta A tradição conserva a história Clube do Caipirão Vamos ouvir a moda do Boi Fumaça Essa é com Lourenço e Lorival A gravação é de 1978 Num transporte de boiada Eu não posso me lembrar Numa viagem que eu fiz De Goiás pra Cuiabá Numa sexta-feira santa Vejam só o que foi se dar Quando a tarde foi caindo Deu um forte temporal Relampeava e trovejava Clareando o mundo inteiro O temporal foi deixando os animais Em desespero Nessa viagem nós levávamos Quinhentos boi pantaneiro E na frente caminhavam Boi fumaça Traiço eu Mesmo embaixo de chuva Nossa viagem continuava Por não ter lugar de pouso Lá onde nós se encontrava Meu filho era o ponteiro Que na frente caminhava Que na frente caminhava Repicando seu berrante E a boiada acompanhava Bem no pé de uma porteira Foi assim que aconteceu Seu borrô não encostava E pra abrir ele desceu O boi fumaça O boi fumaça investiu E o meu filho não percebeu Na aguampar do pantaneiro No ar ele suspendeu Fiquei louco nessa hora Quando meu filho gritou Eu quis salvar a sua vida Mas já não adiantou O chifre do boi fumaça Com seu sangue vermelhou Minhas lágrimas sentidas Como a chuva misturou Perdi meu filho querido Nessa viagem traiçoeira Mas guardei no coração Suas palavras de verdadeira Eu queria ser pião Mas me dou a minha carreira Papaizinho me enterra Aqui perto dessa porteira Abandonei essa lida Meus prazer pra mim morreram Mas não posso me esquecer Daquele golpe traiçoeiro Quando escuto um berrante Me arrepia o corpo inteiro Alembro do filho querido O tempo que eu fui boi a ter Programa Clube do Caipirão Balango benço Caipirão Pra você que gosta dessas moras Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó, também temos agora pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Nove nove meia quatro três treze oito sete Pendrive no seu melhor estilo Peço o seu agora mesmo Nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Clube do Caipirão Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão No jeito, ato de bravura Tião Carreira e Pardinho A gravação é de mil novecentos e setenta e seis Estou numa guerra quente Subindo a temperatura Uma mulher e dois homens A parada vai ser dura Os dois doente por ela É um sol que vai ter cura Eu jogo a casca no fogo Ponho o ovo na gordura Pela mulher que eu amo Todo meu sangue derramo Não entrego a rapadura Eu jurei que ela é minha E não quebra a minha jura Se eu perder essa parada Troco a tende assinatura Por este amor tão forte Eu faço qualquer loucura Eu tenho um xime de orressão Tanto corta como fura Com ele eu abro a ala Na hora que eu mando bala Eu clareio a noite escura A menina vive presa Está muito bem segura Debaixo de sete chaves Segredo na fechadura Tem uma guarda severa Para lhe dar cobertura Só tem guardas escolhido Dois metros e dez de alturas Vou vencer essa batalha A menina é a medalha Pro meu ato de bravura Eu roubei essa menina Meu anjinho de candura Da cabeça até os pés Ela só tem formosura Hoje eu digo para ela Apertando na cintura Meu bem, escapei com vida Sem cair na sepultura Confesso de coração Minha vida era um limão Agora virou doçura Eu comprei uma casinha Só falta passa a escritura Está no tijolo à vista Sem reboque, sem pintura Mas dentro tem uma joia Que muita gente procura Para mim caiu do céu Essa linda criatura Minha casinha modesta Não é um castelo em festa Mas tem amor com fartura A qualidade da boa música sertaneja É só aqui no Clube do Caipirão Um ótimo domingo pra você Bom dia Bom dia A verdade amigo Sei que não tem preço Porém não mereço ser tratado assim Não tenho culpa se nasce tão pobre Porém não é justo o que faz pra mim Somos seres humanos Um igual ao outro Sabemos que a morte é o nosso fim Não julgue o melhor Só por ter dinheiro Não deixe a maldade Cumprir por inteiro Este coração Que não é tão ruim Amo sua filha E aqui estou Para pedir Sua permissão Sou um moço pobre Porém muito honesto E participar-lhe É minha obrigação Se lhe magoei Então me perdoe Pois não era essa Minha intenção Se para o Senhor Ser pobre é defeito Este preconceito Parte o meu coração Amo sua filha Amo sua filha E aqui estou Para pedir Sua permissão Sou um moço pobre Porém muito honesto E participar-lhe É minha obrigação Se lhe magoei Então me perdoe Pois não era essa Minha intenção Se para o Senhor Ser pobre é defeito Este preconceito Parte o meu coração Você está ouvindo Clube do Caipirão As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Dancei uma vez Com uma moreninha E já fiquei querendo Bem Dancei uma vez Com uma moreninha E já fiquei querendo Bem E o sol já vai entrando E as saudades Vem atrás E o sol já vai entrando E as saudades Vem atrás Vou buscar aquela linda Moreninha Para mim viver em paz Vou buscar aquela linda Moreninha Para mim viver em paz Clube do Caipirão Fui na casa da morena Vem de água Pedi água pra beber Fui na casa da morena Vem de água pra beber Não é sede Não é nada Moreninha Eu vim aqui para a TV Não é sede Não é nada Moreninha Eu vim aqui para a TV Embora o teu pai não queira Que eu me case com você Embora o teu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender Mas depois de nós Casado moreninha Ele vai me compreender Você está ouvindo Clube do Caipirão Falango benço, Caipirão Muito bem Siga a gente nas redes sociais Facebook e Instagram Luiz Henrique Pelícia Também tem do programa Clube do Caipirão Instagram, Facebook E canal do Youtube Todos os dias estou postando Os programas lá Os nossos programas de rádio Gosta de modão Vale a pena conferir Lá no nosso canal do Youtube Do Clube do Caipirão Também tem uns vídeos As raridades que a gente posta lá Vale a pena dar uma conferida Se inscreva Ative o sininho Para receber as notificações Lá no nosso canal do Youtube Do Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão No jeito boiada Moda linda demais Com Pedro Bento E Zé da Estrada Boiada Boiada Trista e boiada Na estrada Cheia de pó Boiada O meu coração Também Caminha Tão sol Levando Junto A saudade Velha esperança Guardada Vai carregando A tristeza A passo Lento Na estrada Saí de casa Menino Deixe Jorando Meus pais Cresci No mundo Sozinho E não Portei Nunca mais A irmã Que é Vista Casada A mãe Que nunca Me esquece Meu pai Descerto Está velho O irmão Já nem Me conhece A lua A lua Me beija O rosto Sereno Me faz carinho O vento Faz serenada Aonde eu durmo Sozinho As estrelas São meus Guada Posso dormir Sossegado E quando elas Vão-se embora O sol Vem junto A meu prato Muitas Vem na despedida Eu tenho Que disfarçar Quando uma Lágrima Rola Caindo No meu olhar A peia Vai levantando No céu Formando Letreiro Se espalha Em letra De pó Lembrança Do Boiadeiro O melhor Da nossa raiz Clube do Caipirão Levanto o escuro Calço As botinas Beijo os meninos E vou trabalhar Pego o transporte Lotado De gente Vontade ardente De logo Acertar A loteria Que arrisquei Na esquina A mega cena Que eu também Tentei Pobre do pobre Só Vivi de sonho E Eu ponho fé No jogo Que joguei Pobre do pobre Só Vivi de sonho E Eu ponho fé No jogo Que joguei Fim de semana A ilusão De poder descansar Faço meu vale Faço num boteco E tomo um treco Pra me enganar Das minhas Das minhas mágoas E das minhas dores Desses rancores Que a gente tem Da vida dura Que se vai levando E Tá aviando Nesse vai e vem A vida dura Que se vai levando E Tá aviando Nesse vai e vem No meu barraco Está faltando Tudo Com o NU Do salário Meu Igual um pinto Apertado No ovo Vive esse Pouco Só De fé Em Deus Mas se a tristeza Vem e me Amola Pego a viola E canto Uma canção Eu tenho A nega E os meus Meninos Esse é o destino Desse cidadão Pego a viola Pego a viola E canto Pros amigos Falam comigo Você vai vencer Mas não preciso Nem Gravar um disco Eu Já sou artista Por sobreviver Mas não preciso Nem Gravar um disco Eu Já sou artista Por sobreviver O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Balango Benço Caipirão Pra você que gosta dessas modas que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive só de modão do Clube do Caipirão Com muitos sucessos do nosso cancioneiro E ó Também temos agora pendrives de outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código de área 18 9 9 6 4 3 13 8 7 9 9 6 4 3 13 8 7 Pendrive no seu melhor estilo Peço o seu agora mesmo 9 9 6 4 3 13 8 7 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Clube do Caipirão O maior programa sertanejo raiz do rádio É o nosso Clube do Caipirão defendendo o nosso cancioneiro rural A música tradicional pelo rádio Obrigado pelo carinho da sua sintonia Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Clube do Caipirão Na ponta da agulha a moda é boiadeira Com Zílio Isalo Boiada Perdida Todos que nascem no mundo tem seu destino marcado Assinado Zé Inácio era negociar com gado No transporte a Mato Grosso ele ajustou dois empregados Porque os bois que ele comprava dia a dia aumentava seu trabalho era dobrado Zé Inácio inocente de nada desconfiava Que aqueles seões estranhos de uma velha acompanhava Pra roubar sua boiada e o dinheiro que levava E aqueles desordeiros matarão o boiadeiro na hora que repousava Os dois seguiram viagem cortando aquele estradão Vamos beber a saúde na primeira povoação Enquanto um foi buscar pinga o outro ficou de brandão Não se esqueça do virado pra nós ficar reforçado e atravessar o sertão Admirando a boiada o peão pico a pensar Se eu ficar dono de tudo mais rico que eu não há Quando outro foi chegando ele correu a moitar Com dois tiros bem certeiro líquido O companheiro que acabava de chegar Tem um ditado no mundo quem muito quer nada tem Quando foi com o meu virado o castigo pra ele vem Pois estava envenenado e ali morreu também Hoje aquela boiada no sertão vive alongada e não pertence pra ninguém Você está ouvindo Clube do Caipirão Um ótimo domingo pra você, bom dia! Clube do Caipirão 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 O gado estourou Nesse dia Morreu Zerroia Caiu do cavalo Foi dentro do vale A boiada pisou Fiquei eu e Chiquinho Tocando a boiada Num domingo Me rodeiou Chiquinho bebeu E não me obedeceu Pulou no brigadeiro Num relance Atirei na res A vaca cremeu Mas do culo que deu Matou meu companheiro Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Viajando Viajando Nas estradas Não toco berrante Nem vejo lá diante Meus dois companheiros Meus dois companheiros Desse trio Ficou a saudade Em toda cidade O povo pergunta Os três boiadeiros Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Você está ouvindo Clube do Caipirão Balango benço Caipirão A Juju vem trazendo Mais um cafezão ajeitado Pra nós Um golinho só Juju Tá cafezinho bom Servido com pátria Servida com mar Clube do Caipirão O otimismo No seu dia Vamos ouvir Boiadeira Errante Classiqueira da canção Com Divino Idonizete Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Toque o berranque com capricho José Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue Companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Ué, 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 boi Que linda donzela Ué, boi Olhe na janela Ué, 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 boi Que linda donzela Sou boiadeiro Minha gente O que que há? Deixa meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Ué, 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 boi De eu viver nas estradas Ué, boi Ela é culpada Ué, 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 boi De eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada Vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento Corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Que o gado lhe acompanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Ué, 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 boi Deixei em Minas Gerais Ué, ué, boi Com destino a Goiás Ué, 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 boi Deixei em Minas Gerais Ué, ué, boi Com destino a Goiás Ué, 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 boi Deixei em Minas Gerais O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Falando bem isso, Caipirão É, e agora todos os dias A gente tá postando os nossos programas de rádio Em nosso canal do Youtube Pra você ouvir quando quiser Acesse o nosso canal do Youtube Clube do Caipirão, inscreva-se Ative o sininho e bora Acompanhar o nosso canal com os modão Que a gente gosta A tradição conserva a história Clube do Caipirão No jeito Cabocla Bonita Essa é com o Sérgio Reis Acordei de manhãzinha Regulando às quatro e meia Arriei a mula preta Que tem por nome valeia Eu saí cortando estrada Tombando bancos de areia Eu saí na lua nova Só cortei na lua cheia Quando foi de tardezinha Regulando às cinco e meia Eu cheguei numa fazenda Eu cheguei numa fazenda Do seu tônico ouveia Dei uma cabocla bonita Cabelo que relanteia Danado forma caixinha Toda vez que ela penteia Ela me falou contente em moço Porque não há feira Hoje vão cê faz o pouso Amanhã cê faz a ceira De tarde nós vai pra reza Na capela, na ladeira Da porta do estradão No caminho nós procedeia Conversemos muito tempo Em assunto que galanteia Peguei naqueles cabelos E com pouca coisa ondeia Se quiser fugir comigo Minha mula não troteia Quem pular na nossa frente Meu revólver bombardeia Seu moço vamos embora Nem que a coisa fique feia Eu estou apaixonada Por você meu peito anseia Botei ela na garupa Apertei bem a correta Hoje eu tenho no meu rancho Quem comigo se empareia Programa Clube do Caipirão Tá na hora de levantar Com o padre acorda Zé Levanta empiastro Vai trabalhar O tempo vai passando O dia vai clareando Vamos levantando Para mais uma jornada sertaneja Aqui com o Clube do Caipirão Você não me ouviu não Zé Eu disse que está na hora de acordar Eu disse Acorde e levanta homem Vamos trabalhar? Tá na hora Bom dia Clube do Caipirão O programa do modão Vamos ouvir o Burro Picasso Moda com Tonique Tinoco De 1977 Comprei um Burro Picasso De três anos mais ou menos Na hora de dar o recibo O tropeiro foi dizendo Cuidado com esse macho Esse bicho tem fama De ser perigoso Por ter matado um peão O nome do burro ficou criminoso Joguei o lombio no burro O macho se estremeceu Apertei a barrigueira O meu burrão se encolheu Sentei em riba do foro O povo de perto de medo correu Faz pra o que minha gente Pagão que me aguenta E ainda não nasceu Dozei a clina do burro Na sistema meia lua Pra cortar uma légua e meia Meu criminoso nem sua Travará uma tranqueira Passar uma porteira Pro ribele a rua Sai fogo de todo lado No passo picado Da pedra da rua Eu já vi burro e gelo Mas iguarese ainda não E enjeitei cinco pacote Do fio do meu patrão Gosto muito de dinheiro Cinco mil cruzeiro Não leva o machão Pra falar mesmo a verdade Não existe riqueza Que compre um burrão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão! Pra você que gosta dessas modas Que a gente roda aqui no programa Nós temos um pendrive Só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos Do nosso cancioneiro E ó, também temos agora Pendrives de outros estilos musicais Manda mensagem no WhatsApp Código diário 18 9-9-6-4-3-13-8-7 9-9-6-4-3-13-8-7 Pendrive no seu melhor estilo Peça o seu agora mesmo 9-9-6-4-3-13-8-7 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Caçador de Vinhema É o nome da canção Vamos ouvir com Tião Carreiro e Pardinho Subi o rio e vinhema Numa canoa de remo Fui caçar no gato preto Um lugar bom que só vendo Levei a minha dois canos Quei meu cachorro veneno Soltei no rastro de ossa O bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é serraça Mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando o sinal de levante Entrou na mata fechada De repente lá no alto Ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro É onça e das bem criadas Minha espingarda tem bala Fico firme na cilada O senhor é de coragem Vai esperar na passagem No corredor da picada O Zé Pedro é desses homens Que não deixa pra depois Ergueu a traia nas costas E já saiu no pé dois Dizendo secar a onça Muito apressado ele foi A onça ele ainda disse Vive só comendo boi Sabendo desta façanha Me interessei pela banha Pra temperar meu arroz A corrida foi embora Descambou no espigão Eu até fiz um cigarro Descansei sobre o garrão De repente foi voltando Rodeou pelo capão Meu cachorro começava O sinal de aquação Gritei assim pro Zé Pedro Vou tirar o couro mais cedo Da rainha do sertão Ele veio ao meu encontro Pra ir no pé da pintada Meu facão de aço puro Foi abrindo uma picada De longe avistei a onça Por detrás de uma ramada Ele deu um tiro nela Ela foi nele de unhada Pra terminar meu enredo Matei ela pro Zé Pedro Por resto eu não conto nada Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão Carreiro vai Carreiro vem Peirando matas, cordilheiras, campos e espigões Na estrada sul dos matagais Lhe acompanham passarinhos vindos dos sertões Do peito seu Eu sei que tem Seis pões puxando o carro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança Desespero e solidão Carreiro vai Carreiro vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Carreiro vai Carreiro vem Para bem longe do filhinho Que ficou no lar Bem cedo sai E a tarde vem Deitar nos braços de Chiquinha Sempre ali esperar Solta seus bois Lá no curral Quando no mar Surge o claro Raio de luar Pega na piola Para cantar Sua poesia Quando fora Brisa bria Vem com ele Tu e tal Carreiro vai Carreiro vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada De paixão Que não tem fim No vai e vem Que o mundo dá Vai o seu rastro Raviscando pedras e areiões Dois riscos só Deixa no pó E o orvalho tremulando Sobre mil botões Igual o sol Passa por nós Passa por nós E a tarde deita no poente Para repousar Solta a boiada De estrelas cintilantes Ruminando-la distante Pelos campos do luar Carreiro vai Carreiro vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada De paixão Que não tem fim Carreiro vai Carreiro vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada De paixão Que não tem fim Carreiro vai Carreiro vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Clube do Caipirão Palango benço Caipirão Muito bem Siga a gente Nas redes sociais Facebook e Instagram Luiz Henrique Pelícia Também tem do programa Clube do Caipirão Instagram, Facebook E canal do Youtube Todos os dias Estou postando os programas lá Os nossos programas de rádio Gosta de modão Vale a pena conferir Lá no nosso canal do Youtube Do Clube do Caipirão Também tem uns vídeos As raridades que a gente posta lá Vale a pena dar uma conferida Se inscreva Ative o sininho Para receber as notificações Lá no nosso canal do Youtube Do Clube do Caipirão Programa Clube do Caipirão Vamos ouvir a moda Com Lourenço e Lorival Capelinha Branca Essa é de mil novecentos e setenta e quatro Capelinha Branca Onde eu me criei Com o meu benzinho Ali me casei Lembro que ela disse Em frente ao altar Serei sempre tua Até a morte nos separar Deus ouviu as juras E um mês depois A malvada morte Separou nós dois Lá na igrejinha Da nossa união Fiz a despedida Fiz a despedida Banhando Em planto O seu caixão Capelinha Branca Na cruz de ferro Que tem na frente Está pregado Um inocente Que deu a vida Pra nos salvar Eu também Um dia Fui pé Na sorte Crucificado Hoje eu carrego Amargurado A cruz pesada Do meu penar Capelinha Branca Na cruz de ferro Que tem na frente Que está pregado Um inocente Que deu a vida Pra nos salvar Eu também Um dia Fui pé Na sorte Crucificado Hoje eu carrego Amargurado A cruz pesada Do meu penar Você está ouvindo Clube do Caipirão Balango benço Caipirão Pra você que gosta Dessas moras Que a gente roda Aqui no programa Nós temos um pendrive Só de modão Do Clube do Caipirão Com muitos sucessos Do nosso cancioneiro E ó Também temos agora Pendrives De outros estilos musicais Manda mensagem No WhatsApp Código diário 18 9 9643 1387 9 9643 1387 Pendrive No seu melhor estilo Peça o seu Agora mesmo No 99643 1387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão No jeito Carreta da Fronteira Essa é com Belmonte Amaraí Música 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 Quando o dia vem raiando Nas campinas orvalhadas Minha carreta na serra Vai cantando apaixonada Seu cantar é conhecido Pela minha doce amada Que se afronta e vem correndo Me espera lá na estrada Nosso encontro é festejado Com caícias de amor Sinto então na minha boca Nos seus lábios o calor E depois as nossas juras Digo adeus a minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha dor A carreta vai cantando Lá se vai a estrada fora A carreta da fronteira Vai se perdendo de vista Minha linda feiticeira A carreta campesina Já cruzou muitas fronteiras Carregada de amizade Paraguaia e brasileira Nosso encontro é festejado Com caícias de amor Sinto então na minha boca Nos seus lábios o calor E depois as nossas juras E depois as nossas juras Digo adeus a minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha dor Clube do Caipirão Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando o jardineiro Plantava um IP E ao correr os dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Beijo em seu tronco Se for parasita Te abraçando forte Te abraçando forte Que agora só tenho Sua companhia Meu IP florida Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem a minha janela Hoje tem altura Você lá fora Clube do Caipirão Clube do Caipirão Clube do Caipirão Amanhã a gente está de volta Fique com Deus E até mais Maravilha Espanhol Música Tchau.